A relação com a praia é de vida, assim, eu tô todo dia na praia, se possível, se o trabalho permitir, se o sol também permitir. Sempre tô no mar, gosto muito de esportes na água, tô louca pra aprender a surfar, eu só faço stand-up até hoje, porque tem um pouco do mar bravo, tem que perder esse medo, mas amo pegar sol, amo areia, amo o clima da praia, eu acho que a praia é um lugar sem pré-julgamento, sem outro sentimento ruim, só clima bom. É ser naturalmente você, a praia é o lugar disso, né? De você estar relaxando sem pensar em qualquer outra coisa. Eu faço bonito na praia, eu jogo lixo no lixo, pego o sol com cuidado e atenção, e curto a praia, que é a minha praia, é a minha vida, é o meu lugar. Com você nos teus braços, as horas esses dias, com você, sem mais devagar, pra encher o mundo... E...